Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Então, espero que vocês estejam bem, bem dispostos, descansados, né? Seguiram aqueles hábitos que a Pró falou com vocês, de manter o corpo saudável, de manter o corpo em movimento, de beber bastante água e se alimentar bem? Então, tudo bem. Vamos lá para a nossa aula? A nossa aula de hoje, né? Como vocês já sabem, a Pró trouxe mais uma história bem divertida para compartilhar com vocês. Então, vamos lá? Já sabem o combinado da nossa aula, né? Quando a gente vai para a leitura, que é de você se sentar bem confortável aí no seu sofá, na sua cadeira, né? Ficar bem confortável para entender tudinho da história. Então, vamos lá? Nossa leitura de hoje é Como Reconhecer um Monstro, de Gustavo Radam, certo? E a ilustração de Jujuba. Olha que interessante a capa desse livro. Olha, tem aqui alguns olhos, né? nessa capa, uma orelha saindo um cabelo de dentro, né? E tem aqui um bonequinho, um pensativo. O que será que ele está pensando? Então, vamos lá conhecer essa história? Vamos lá. Então, vai interromper essa apresentação e vai começar uma outra, tá joia? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se você der de cara com uma criatura que possa ser um monstro, é melhor ter certeza que ela realmente é um monstro. Olha só os pés, os dedos e as pernas. Será que é um monstro? Observe se suas patas são enormes e peludas. Olha, é enorme, né? As patas e as pernas. E são peludas? O que vocês acham? Sim, são peludas, né? E se essas patas são tantas que formam um enorme bosque? Olha quantas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Será que é um monstro? Será que é um monstro? Se sua pança é tão imensa que vira um teto em cima da gente. Olha a pança enorme, gente. É imensa, enorme. Se sua cauda se estende por metros e metros. Olha quantas voltas, ó. Uma, duas, três. Quantas voltas? Será que é um monstro? Se tem escamas tão duras que parecem uma escada. Olha as escamas. Parece uma escada, gente? Parece uma escada. Se de suas orelhas saem longos pelos. Tá saindo longos pelos da orelha? Será que é um monstro? E se debaixo das sobrancelhas tem olhos amarelos? Será? Tô achando que é, hein? Se seu nariz é uma gigante berinjela, olha só o tamanho desse nariz. E principalmente se tem uma boca escura e cheia de dentes. Será que é um monstro? Olha o tanto de dente? Nossa! E afiados, hein? Então, não há dúvidas. Não há dúvidas de que... Olha! É um monstro! Vai correndo nesse monstro. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Gostaram dessa história? Foi fácil pra vocês identificarem que era um monstro? Eu fiquei com dúvida lá no início, né? A gente ficou... Foi vendo as características daquele monstro, né? A gente foi vendo o formato das patas, o formato do corpo, o que tinha na pele dele, no corpo dele. Então, a gente foi vendo as características de um monstro, beleza? Então, vamos pra nossa aula. A Pró vai compartilhar com vocês aqui a tela da nossa aula de hoje, tá certo? É uma aula muito legal, ó. E a Pró já vai colocar aqui uma dica sobre o que será que nossa aula de hoje vai falar. Olha só o que a Pró tá fazendo aí nessa imagem. Fala pra Pró. A Pró tá brincando, né? Então, será que nossa aula de hoje tem a ver com brincadeira, com brinquedo, com diversão? Sim, ó. Nossa aula de hoje tem a ver com organizando os brinquedos. É o tema da nossa aula de hoje, né? Então, a gente vai pensar sobre essa organização dos brinquedos, tá certo? Então, a Pró colocou aqui um desenho dela brincando nesse hipopótamo, né? Brincando aqui, se divertindo. E a aula de hoje é a aula de número 57. É uma aula que envolve linguagens, tá certo? A área de linguagens. Então, vamos lá? Pra começar, a Pró quer compartilhar com vocês um vídeo, né? Que é um vídeo do território do brincar. O que é isso, Proiane? O território do brincar, ele foi um documentário que foi feito aqui no nosso país. Que mostra crianças de diversos lugares brincando, né? E aí a gente consegue observar as brincadeiras e os brinquedos deles. Então, vamos lá? A prova vai soltar aqui. Eu quero que vocês observem direitinho tudo o que aparece. As brincadeiras que aparecem e depois a gente vai conversar, combinado? Então, vamos lá. Pró, vamos lá. Pró! A gente pega esse, amarrar aqui, pega o que tá aqui, amarra aqui e vem aqui, a gente amarra aqui, mas dependendo do vento, né? Se ele estiver pra cá, a gente bota ele assim, ó. A comida típica. Ei, tô aqui, tem tudo. E aí, gente, vocês curtiram esse vídeo que mostra as crianças brincando? Vocês viram a diferença de brincadeiras que elas foram utilizando ao longo do vídeo? Vocês perceberam isso? Perceberam que tiveram crianças que brincaram com o próprio corpo delas, né? Aquela menina que desce lá nas dunas, né? A gente viu os meninos brincando com o carrinho de rolimã, brincando com o carrinho de lata, né? A gente viu também brincando de casinha e aí vários tipos de brincadeiras de casinha. Então, é bastante interessante pra gente ver como as brincadeiras, como vocês, crianças, são criativos pra inventar novas brincadeiras, né? Pra se divertir, né? Mesmo com brinquedos que não são aqueles brinquedos industrializados, aqueles brinquedos que a gente compra na loja, né? Ou seja, a gente pode brincar de diversas formas, tá certo? E aí, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham que é brincar? O que é brincar pra você? Me conta aí. Coloca aí nos comentários, coloca um emoji. Quando você brinca, como é que você se sente? Coloca aí nos comentários. Será que você fica triste quando brinca? Acho que não, né? Quando eu brinco, eu fico feliz demais. Eu acho que vocês também ficam assim. Então, ó, brincar tem a ver com se divertir, né? Tem a ver também com ficar alegre e fazer amigos, né? A gente viu lá nas brincadeiras que o vídeo mostrou. Tinham crianças brincando sozinhas, mas também tinham crianças com outras crianças, né? Então, quando vocês brincam, vocês têm a oportunidade de se divertir, de ficarem alegres, de fazer amigos. E olha o quanto isso é bacana, né? Vamos lá. Então, a Pró trouxe aqui pra vocês pra compartilhar, né? Brinquedos antigos, né? E aí a mamãe, o papai, a vovó que estiver assistindo a aula com você vai se lembrar de algum desses brinquedos que a Pró trouxe aqui. Eu tenho certeza, né? A Pró trouxe aqui esse brinquedo. Quem sabe o nome dele, ó? Deixa eu só colocar a canetinha aqui pra vocês verem que a Pró tá marcando aqui. Quem sabe como é o nome desse brinquedo? Fala aí pra mim. É o Cubo Mágico, né? E ele tem esse nome porque, tá vendo essas cores, ó? O objetivo dele é que você coloque cada cor em um lado do Cubo, né? E é dificílimo, né? A Pró nunca conseguiu. Então, as cores vêm misturadas e o objetivo é você colocar desse jeito. Ele é bem legal porque ele desenvolve o raciocínio de quem brinca com ele. Esse brinquedo aqui que tem uma pena. Quem lembra qual é o nome desse brinquedo? Coloca aí nos comentários pra Pró. Se você não souber, pergunta a mamãe, o papai, a vovó, a titia que tá aí assistindo a aula com você. É uma peteca. Quem já brincou de peteca é bem legal. Ela a gente joga, ó, e tem que bater com a mão. A raquete, na verdade, é a nossa mão, né? Você pode também usar outra, uma madeira, né? Pra fazer de raquete, mas o ideal é que seja com a mão. E aí você joga pro seu colega, seu colega joga pra você a peteca, né? Aqui nessa parte aqui debaixo dela tem uma terra, né? Que aí deixa ela bem pesadinha e você consegue bater nela, tá certo? Essa aqui é a Maria Molle, pelo menos eu conheço como Maria Molle. Você conhece com outro nome? Essa aqui, ó. Que ela é assim, a gente pode brincar com ela, ó. E ela vai, é uma molinha mesmo. E a gente vai fazendo diversas brincadeiras com ela. Eu gostava de colocar ela no batente ou na escada de casa, né? Que aí ela vai pulando assim de um degrau pro outro. É bem bacana. Esse aqui, ó. Que brincadeira é essa? Que brinquedo é esse? É a pula, o pula corda, né? É uma corda de pular. Você pega e vai pulando. Quem já brincou de pula corda? Eu já brinquei, é bem legal. Esse brinquedo aqui, que tem bolinhas, tem diversos tipos. Tem esse aqui de madeira, de plástico, né? Tem esse plástico aqui coloridinho, que é pras crianças, né? Ajudar na contagem dos pontos. É o dominó. Quem aí já brincou de dominó? É bem legal, né? Esse brinquedinho aqui, ó. Que gira, 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 gira. É o peão. Olha só o peão. E aí, hoje em dia, a gente tem o blade blade. Tem o spinner, né? Mas é a mesma coisa aqui. É o mesmo formato, né? A mesma forma de brincar que o peão. A gente pega o brinquedo, né? Peão, enrola um barbante nele, joga no chão e ele fica girando, né? E esse brinquedo aqui é o pega-varetas. Já brincaram de pega-varetas? É bem legal. Tem uns palitinhos dentro desse vazinho, né? E cada palitinho tem uma cor. Tem amarelo, vermelho, azul, preto, né? O preto é o que vale mais. E aí você tem que tirar com bastante cuidado. Uma varetinha não pode encostar na outra, né? Você tem que tentar tirar sem mexer nas outras varetas. Então, esses brinquedos aqui, ó, gente. Eles marcaram a minha infância. Marcaram a infância da Proiane. Marcaram a sua infância, é, Avani. Pois é, marcaram a infância de vários adultos aí da sua casa. Tenho certeza. E aí, pra vocês não ficarem aí tristes, né? Ah, a Proiane só falou dos brinquedos antigos. Não, a Proiane trouxe os brinquedos atuais, né? Pra gente ver. Quais serão os brinquedos atuais? Eu só trouxe alguns, tá bom? Então, tem aqui o carrinho de controle remoto, né? Tem aqui o tablet da Xuxa. Tem esse aqui, o outro tablet. Tem outro carrinho de controle remoto. Hoje em dia tem aquele pop-it, né? Tem o que mais? Tem o videogame. Tem aquele... Tem o joguinho de celular, né? Fale aí mais quais são os jogos que tem na atualidade. Tem as Baby Alives, né? Tem várias bonecas aí diferentes, né? Tem vários brinquedos atuais. Qual a diferença, né? De um pra outro, além do preço, né? Esses brinquedos costumam ser muito caros, né? Eles, pra funcionar, eles precisam de pilha. Eles precisam de colocar, às vezes, carregar na tomada, né? Então, além de, como a Pró falou, ser bastante caro, né? E tem marca. Então, aqui, por exemplo, tem a marca da Xuxa, da Barbie. E são marcas que deixam os brinquedos caros, né? Porque, às vezes, você vê o mesmo brinquedo, mas só porque tem uma foto de um personagem, ele fica bem mais caro, né? Já esses brinquedos aqui, não, né? Esses brinquedos, a maioria deles, eles não precisam usar pilha, a gente não precisa colocar no carregador, não são muito caros, né? São brinquedos mais baratos e que a gente pode, às vezes, até construir em nossa própria casa. A gente não precisa gastar quase nada pra construir um brinquedo desses, né? A não ser, por exemplo, aqui, o cubo mágico, né? E o peão, que a gente precisa realmente fazer o formato direitinho. Mas a gente pode construir nossa própria peteca. O pula-cordas, a gente pode, com a corda que a mamãe ou o papai tiver aí em casa, você pode pedir emprestado e pular a sua corda. O dominó, você pode fazer um dominó de papelão, né? E o pega-varetas, você pode improvisar utilizando palito de dente, né? Você pode pintar o seu palito e fazer o seu brinquedo. Então, a gente pode ver que os brinquedos antigos, né? Eles são muito mais... Exploram muito mais a nossa criatividade. A gente pode construir eles, né? Diferente dos brinquedos atuais, que são mais caros, né? E a gente precisa comprar pra ter a maioria deles. E a gente precisa explorar a nossa criatividade, né? Nisso, a gente precisa comprar as coisas. Então, vamos continuando. Pensando nisso, em todos esses brinquedos que a Pró mostrou aqui pra vocês no slide anterior, né? Eu quero convidar vocês pra gente fazer uma lista de brinquedos. Aí eu trouxe aqui outros brinquedos da atualidade, né? Então, tem aí esse palpite que a Pró falou, que dizem que desestressa, né? Que é, quando a Pró era criança, era o plástico bolha. A gente ficava apertando, ó, e aí ficava ouvindo aquela zoadinha do plástico bolha. Então, vamos lá, gente, fazer a nossa lista de brinquedos. Quem topa? Diz aí pra mim. Eu topo, Pró, eu topo, eu tô animado. Então, vamos lá pra nossa lista de brinquedos, ó. Deixa a Pró apresentar pra vocês. A nossa lista. Qual será o brinquedo que tá aqui na lista? Será que é um brinquedo que você costuma brincar? Vamos lá ver? Vai pensando aí nos brinquedos. Quais serão os brinquedos que a Pró colocou aqui na nossa lista? Então, a Pró colocou nove brinquedos, nove brinquedos aqui na nossa lista, tá certo? Já, já o slide vai chegar pra você. Vamos lá, ó. O brinquedo número um. O brinquedo número um. Vocês estão vendo aqui, ó. Número um. Qual será ele? A prova tirando devagarzinho, ó. Pra vocês tentarem ver. Que brinquedo será esse? Ainda não dá pra ver direitinho, né? Olha só. E agora, já sabe que brinquedo é esse? É o... Dominó. É o Dominó. Vamos escrever o nome Dominó aqui comigo? Me ajudem aí. Dominó. Com que letra será que começa a palavra Dominó? Olha aí. Do-mi-nó. Vamos escrever? Ó. Ó. Só pra mudar aqui a cor, né? Do nosso... Do nosso... Da nossa letra pra vocês verem bem. Legal. Pronto. Agora melhorou, não foi? Pronto. Dó. Mi. Falta o que agora a gente escreveu? Ó. Já escrevemos Dó, Mi, Nó. Como é que eu escrevo Nó? Eu uso a letrinha Nê e a letrinha... E a vogal O. Ó. Vamos ler? Ó. Dó, Dó, Mi, Nó. Quantas letras tem a palavra Dominó? Vamos contar? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Ok? Escrevam aí no caderninho de vocês a palavra Dominó. Escrevam aí que a Pró tá aguardando. Escreveram? Escrevam com a letrinha Bastão, tá joia? Vamos pro brinquedo número dois. Quem tiver no YouTube pode parar o vídeo, escrever a sua palavra e depois você continua aqui, tá certo? Ó. Que brinquedo será esse? Eita, Pró, Ian, tá difícil. Vou puxar assim agora, ó. Ficou fácil. Que brinquedo é esse? É uma boneca. Vamos escrever a palavra boneca? Vamos lá, ó. Boneca. Começa com que letra, gente? O som. Qual é o primeiro som que a gente pensa, ó? Bó. Então, eu vou escrever como? Com a letra B e com a letra O. Bó. Depois, né. Bó. Né. Bó. Né. Cá. Como é que eu escrevo Cá? Será que se eu colocar só a letrinha A, eu peço a sílaba Cá? Não, né? Tá faltando uma outra letrinha. Então, antes do A, eu tenho que colocar a letra C. Aí, então, ó. Bó. Né. Cá. Bó. Né. Cá. Vamos para o brinquedo número 3. Vamos lá. Vou puxar aqui de novo. Hum, ficou fácil isso, hein? Ó, que brinquedo é esse? Que a Pró tá levantando aqui pra vocês. É o? É a bicicleta. Vamos escrever a palavra bicicleta? Vamos lá. Bicicleta. Qual é o primeiro som? Ó, bi. Bi. Depois, bici. Como é que eu vou escrever a sílaba C? Ó, tem o som do C, né? Mas a gente escreve com a letra C, ó. Bici. Certo? Biciclé. Como é que eu escrevo clé? Ó, é o som da letrinha C. Lê, lê, é. Bici. Clé. Tá, muito bem. Bicicleta, ó. Vou colocar aqui. Bici. Cleta. Vamos pensar quantas vezes a gente abre a boca pra falar a palavra bicicleta, ó. Bici. Clé. Tá. Quantas vezes foram? Quatro, né? Ó, bi. C. 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 Tá. Uma, duas, três, quatro pedacinhos. Tem a palavra bicicleta. Vamos pro brinquedo número 4? Vamos lá, ó. Vou levantar aqui. Que brinquedo é esse? Eu tenho certeza aí que tem gente em casa que ama esse brinquedo. Vamos escrever o nome dele, ó. É o balanço. Vamos lá? Balanço. Então, eu começo a minha palavra com a letra B, ó. E o B e o A, ó. Bá. Bá. E depois? Balã. Como é que eu sei o lã? Lã. Ó, lê, a. Tá escrito aí a sílaba lã? Não, né? Tá blá. Bá, lá. Pra ficar o lã, ó, o sonzinho que sai pelo nariz. Eu tenho que colocar que letra? A letra? Nê, ó. Bá, lã. Bá, lã, sô. Aí eu uso a letra C, cedilha, com a letra O. Bá, lã, sô. Tá certo? Escreva um aí, tá certo? Vão acompanhando com a pró. Quem tá no YouTube, vai parando. Quem tá em casa, vai tentando acompanhar com a pró. Certo? Então, a gente já escreveu dominó, boneca, bicicleta e balanço. Vamos pro brinquedo número 5. Que brinquedo é esse? Ó. Quem aí gosta? Eu amo brincar com esse brinquedo. É o quebra-cabeças. E ele dá pra gente fazer em casa, né? Então, vamos lá, ó. Quebra-cabeças. Vamos escrever? Essa é uma palavra bem maior. Um desafio maior pra vocês. Vamos lá? Pró ajuda. Quebra. Como é que a gente... Primeiro a gente escreve um pedaço, depois o outro. Quebra-cabeça. Como é que eu escrevo a palavra quebra? Ó, que. Que. Ó o sonzinho do... Que, né? Que, u, e. Que-bra. Brá. Como é que eu escrevo o som do brá? Se eu colocar a letrinha B e A, vai ficar... Queba. É queba que a gente fala? É que-bra. Pra ter o som do brá, eu tenho que escrever a letra B, a letrinha Rê e o A, ó. Quebra. Ó, o brá. Tá joia? Quebra. A gente acabou de escrever o nome do jogo todo, do brinquedo todo? Não, tá faltando, né? Quebra. Cabeça. Vamos escrever cabeça? Tá fácil, né? Cabeça. Vamos lá? Cá. Como é que eu escrevo a sílaba cá? Ó, o C e o A. Cá. Bê. Bê. A gente fala Bê, mas a gente sabe que não é só a letrinha B que vai ficar aqui, né? Pra formar a sílaba B, a gente usa a letrinha B com a letrinha E, ó. Cá. Bê. Cá. Cá. Aí eu uso a sílaba C e a letra A. Quebra. Cabeça. Tá certo? Vamos pro brinquedo número 6. Ó. Que brinquedo é esse? É o Lego, né? Vamos escrever Lego com a pauta? Bem fácil o Lego. Vamos lá? Lê. Como é que eu escrevo o Lê? Lê e o E. Gó. Lê. Gó. Ó. O Gê e o O. Lego. Também é um brinquedo bem legal. O brinquedo número 7, ó. Que brinquedo é esse? É o carrinho, né? Vamos escrever carrinho? Ó. Cá. Rí. Rí. Se eu colocar só o Rê e o I, vai ficar Rí. A gente não quer escrever carrinho. A gente quer escrever carrinho. Então tem que ser dois Rêsinhos aqui, ó. Certo? Carrinho. Pra ter esse som do Rí. Certo? Carrinho. Nho. Pra fazer um Nho, a prós serve o Nê, H e o O. Carrinho. Jóia? Brinquedo número 8, esse também é bem legal, é a Gangorra. Vamos escrever com a pró? Gan. Como é que eu escrevo o som do Gan? Ó. O G e o A. Eu deixo só essas duas letras? Não, porque senão vai ficar Gagorra. Não é Gagorra. É Gan. Lembra pra fazer o som do narizinho, ó. Gan. A gente tem que botar a letra Nê. Gan. Go. Ra. A mesma coisa do carrinho, ó gente. Se a pró colocar só um Rê, vai ficar Gangorra. A pró não quer escrever Gangorra. A pró quer escrever Gangorra. Então tem que ser, ó, os dois Rezinhos aqui também, ó. Deixa eu sinalizar aqui pra vocês, tá certo? Toda vez que a gente quer colocar um Rê aí, que tenha um som mais Rá, Rá, a gente tem que colocar esses dois Rezinhos, tá certo? Gangorra. E a última brincadeira é a bola, né? O futebol. Vamos escrever bola. Ó, futebol, né? Vamos lá. Futebol. Fú. Como é que eu escrevo a fú? O feio, o u. Fú. Té. Té. Ó. Té. É. Futebol. Ó. B. Ó. E o leite. Futebol. Conseguiram escrever todas? Vai pausando aí no YouTube, se você estiver usando no YouTube, tá bom? Se não deu tempo de você olhar aqui na televisão, tenta olhar pelo YouTube, tá certo? Pra você conseguir escrever todas as palavras que a pró sugeriu pra vocês. Foi difícil a gente acompanhar a leitura que a pró compartilhou com você, que a pró dos brinquedos que a pró mostrou pra vocês. A pró, antes de finalizar a aula, a pró quer mostrar pra vocês algumas ideias, né? De brinquedos que vocês podem construir aí na casa de vocês, sem gastar quase nada. Usando reciclagem, usando, reutilizando algumas coisas que vocês têm em casa. Então, vocês podem fazer carrinhos, podem fazer animais, né? Usando reciclagem. O pote do iogurte que você toma. As caixinhas, né? Então, deixa a pró mostrar aqui pra vocês no slide. Vocês podem construir telefone, podem fazer um jardim, né? Uma floresta com animais, usando caixinhas. Podem fazer bonecos, usando tampilhas de garrafa pet, né? Então, são brinquedos que vocês podem fazer em casa. Vocês podem também brincar. Aqui, deixa a pró mostrar pra vocês, ó. Os brinquedos que a pró falou, né? Aqui, o telefone, os animazinhos, ó, o trenzinho. Tudo aqui tá usando reciclagem. Ó, o porquinho com a garrafa pet. A galinha, né? O galo com o pote do iogurte, né? A amarelinha que vocês já aprenderam que dá pra brincar no quintal de casa. Com giz, com o caco de telha. Jogo da memória que dá também pra vocês fazerem com papelão ou com tampinha de garrafa pet. O jogo da velha que dá pra fazer com palito de dente. E tampinha também de garrafa. Quem não tiver o palito, pode fazer. Aí, desenhando no papel mesmo. Quem não tiver tampilha, pode fazer com papelão, né? As peças. Certo? E o telefone de sem fio, que a pró brincava demais quando era criança, né? Que pega um copo. Pode ser aquele copinho do copo de Danone, né? Do iogurte. Vocês podem pedir ajuda da mamãe ou do papai. Faz um furo, coloca um barbante. E aí você fica distante do seu amiguinho. E você fala e ouve, tá bom? E aí, lembrando, cada um tem que ter o seu microfone pra não estar contaminando, tá certo? Então, é isso, gente. A pró espera que vocês tenham curtido essa aula, né? Que falou de brincadeira, de brinquedos, né? Então, que tal agora você colocar aí o que você aprendeu em prática, né? E construir o seu próprio brinquedo. E se divertir bastante. Que tal? Então, façam aí esses brinquedos. E depois, contem pra gente lá no perfil da prefeitura, tá bom? Da Seduc. E mostrem os brinquedos que vocês construíram. Tá joia? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Que eu curti bastante, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.